Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato, mas antes de começar aqui, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês, tá? Pra quem não viu aí meu vídeo, assiste lá, tá? Porque eu aviso uma coisa pra vocês sobre as mudanças que vai ter no canal, tá? Sobre o que vai parar, a frequência de vídeo, né? Que tanto tem, de vídeos diários. Mas, espero que vocês entendam lá. Se você ainda não entendendo nada, vai lá no vídeo, é o vídeo anterior desse, tá? Senta lá no meu canal aí, e vê o vídeo anterior. Não sei que dia que tá saindo esse vídeo, tá? Porque nesse momento eu tô indo sem internet, no caso é pra estar postando esse vídeo, ó, às 8 horas da noite hoje, né? Mas, infelizmente não vai dar. Bom, outra coisa que eu queria falar pra vocês também, cara, que vocês ficam falando tanto que tem coisa no... É, dinossauro, pinguim, essas skins loucas aí pra jogar nesse PES 2014, mas não tem, cara, olha isso. Não tem, cara. Inclusive o Igor Felipe lá falou que tinha, mas não achei, cara. Que nesse PES, se tivesse eu teria me lembrado, tá ligado? Porque eu já comprei tudo dessa tabela aqui. Até hoje nunca vi skin de... De dinossauro, essas coisas assim, que tem aqui no jogo, né? Isso é mais no Bomapet, ou no PS6, que tinha antigamente, mas hoje em dia não tem mais no PS2, tá? Os PES atuais. Vamos lá então, carregar aqui o Rumo Estrelato, beleza? Quem sabe um dia eu trago uma série aqui de jogador mundial pra vocês, né? A Liga aqui, uma Copa, qualquer. Tá gerando esse jogo 100% aí, pra vocês, beleza? Tem isso aí, vamos lá então, começar o Rumo Estrelato. Ahn... Nem lembra que fase que a gente já tá. Ah, vamos ver aí. Beleza? Ahn, o jogo contra o Valencine na décima quinta. Décima quinta, isso não é? Décima quinta rodada da Liga aí. Ahn... Deixa eu ver os jogos de hoje. Tá, hoje temos Champions League e PSG. Beleza. Tranquilo e favorável, hein? Tem uns bons rodados também. Pra quem não sabe, o PSG tá ali. Né? A gente já passou do Sochão na partida anterior já. Ahn... Na Liga, né? Aí sim. Menos... Menos mal. O PSG do que o Sochão, né? Vamos lá então, essa partida contra o Valencines aí. Pra gente dar um aquecimento contra o PSG. Espero que dê boa, velho. Vamos lá. A Valbuena tá com a setinha ruim. Com o André, valeu de Gignac. Gosto mais de Gignac do que o Lucas Ocampo, né? Ele finaliza melhor. E tem mais... Instinto de goleador, né? Ahn, vamos lá então. Partida contra o Valencines. Ahn, vai. Ahn, se bem se eu tenho rebote, ficava ali. Nossa, caneta. Pai, filhão. Ah, vou tirar essa câmera aqui, velho. Que me atrapalha. Não vou tirar não, só vou... Acho que ia ficar melhor. Nossa, mano. Os caras pegam muito. Ficam muito de cima, cara. Oh! Agora que eu lembrei, né? O Valencines, cara. O Valencines sempre foi chato no Rumo Astro Loto. Olha aqui mesmo. Ahn, nada a ver esse chute, cara. Oh. Ah. Tá bom. Tá lá, mano. Boa. Vou de cabeça mesmo. Tinhozinho chato de fazer gol, hein? Valeu, Valbuena. Tô o passo. Olha lá, velho. 1 a 0 gol de cabeça aí de novo. Voltou no gol de cabeça, né, velho? Aí sim. Ah, velho. Pô, esse pretinho é muito chato. É sempre ele que foi me fechando na frente. Tu palhaço, cara. Olha só. Tu viu, cara? Olha lá. O carinho tava ali lá de baixo. Olha lá. Ele parou, mano. E sabia que ia virar, mano. Não tem jeito, não. Esse time é muito... Quando o time é chato, não tem o que fazer, tá ligado? Deixa eu ficar quieto mesmo. Já fiz meu gol, agora deixa quieto. Tocar não vai fazer efetividade porque ninguém passa, cara. Então o bagulho é jogar individual mesmo. Tem jeito? O bagulho é aceitar e ficar aqui, ó. Não tem que reclamar, não. Tá bom. Acaba logo aí. Boa. O importante é a vitória sempre. Beleza, galera. Agora a partida aí. Contra o PSG, o clássico. Da liga francesa, né. De ganhar aí. E... Tô com a mesma numeração aí de diferença, né. Qual aí estava antes. Vamos lá então com esse clássico aí. Contra o PSG vai ser muito da hora. Vamos encontrar o Ibrahimovic, Cavani. Entre outros, né. Vamos lá então. Dar um save aqui. Quando terminar eu volto. Sejam bem-vindos. Os espectadores da vez para hoje estão Pedro Sousa e Luís. Alá, Luís. Alá Pedro. É o transporte que está aqui hoje. Está um grande ambiente. Olha o jogo. Vamos ver se a guarda está em conta, Luís. É uma agenda de dúvida. Porque como as equipas estão em caixa. Mostra numa runça para a etapa também. Uma equipa a tentar impor o ritmo a hoje. Comece ao jogo. E apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Vamos lá então, velho. Clássico francês. Partiu. O cara não salvou, cara. Que merda, hein. Que isso, mano. No vídeo o cara foi na bola. Que isso, mano. Terceira vez, já. Oh, Thiago Silva. Não, filho. Será que o Thiago Silva... Oh, Thiago Silva veio uma vez lá. Oh, não. Triângulo, velho. O que tu fez? Ah, atendi nada agora, velho. O cara sabe que estava para... Olha lá. Eita. Que isso, mano. Cagada pura, velho. Caraca. O cara nem reagiu, mano. Que bug foi esse? Mano do céu. Caraca, o que foi isso, mano? Ah, não. Agora eu quero ver, mano. Como assim? Caraca. Tomou uma curva, velho. Cês viram? Pé direito ainda. Tive vela dali, mano. Eu estava reclamando, achando que tinha... Tinha apertado o quadrado. Galera, foi uma cagada porque eu estava segurando o quadrado para marcar, tá ligado? Não sei se adianta muito, mas... Se você segurar o quadrado, acho que eles ficam mais fortes, né? É um bugzinho que tem no jogo. Mesmo você controlando apenas um personagem, acho que... Sei lá, eles marcam melhor. Segura um quadrado. Ah, a mania é meia... A mania é minha mesmo, né? Se você segurar um quadrado. Porque quando eu jogo com um time completo, eu jogo com... Quadrado, né? Para marcar. Mas está lá, velho. Cagada, moleque. Que isso? Agora vai. Mais um, moleque. Esse não foi cagada, não, hein? Valeu quem deu o passo lá. Olha lá, mano. 2x0, aí sim. Boa, mano. Boa, mano. O que mais, cara? Esse PSG já é a quarta vez, já, mano. Pô. Filhos da mãe. Boa, vai, vai, vai. Boa, Jignac. Tá lá, velho. 3x0. Rebote, velho. Aí sim, moleque. Entrega as taças logo, mano. É isso. O time está bom demais. Caraca, hein? Tá lá, velho. Jignac. Cara, que nunca é de finalização, hein? 3x0. Boa. Nossa, esse é um golaço, hein? Me pôs dois. Vai com a Andreva. Uh, quase 4x0, velho. Quase, hein? Jignac cruzou. Tá bom. Tá ótimo, cara. É o PSG, né, velho? 3x0 do PSG, mesmo, clássico. O ar de casa, mano. Que delícia, hein? Que coisa carrinha, cara. Incrível. Está lá, velho. 3x0, hein? Boa. Beleza, galera. Agora o UEFA Champions League. Estou no banco, porque a minha setinha está ruim. E vamos ver o que o goleiro falou. O goleiro do Tottenham falou. Ultrapassou as minhas expectativas. É o tipo de jogador que permite construir uma equipe em torno dele, ó. O Barcelona também falou a mesma coisa. Aí sim, hein? Aí sim, mano. Vamos ver aqui. Vou dar um save aqui. Quando chegar lá, eu volto. Beleza, galera. Esqueci de falar que eu entrei aqui. Mas está lá, velho. É, está lá nada. Está 0x0 ainda. É, acabei de entrar. Mas a minha setinha não fez nenhum gol, né? Mas vamos ver aí no que vai dar comigo em campo. Não! Nossa, achei que disse do gol, hein? Cruze. Nossa. A cópia do close. Isto, estou com o centroavante. Agora que eu ouvi. Está bom. Ah, não deram espaço, cara. Poderia ter tocado, cara. Poderia ter tocado. Merda. Não. Ah, se a bola entrasse, pelo menos. Vai. Vai, Candreva. Ah, não. Por que você não virou para bater, velho? Está para o pé direito. Ah. É, galera. Acabou aí. 0x0 é muito ruim, cara. É horrível jogar a cacetinha azul. O roxo. Não, com a azul até vai, mas... É horrível. É horrível. Beleza. Agora a partida contra o... Ah, mano. Eu vou começar isso de novo, cara. A onda da cacetinha ruim. Vamos lá, então. Penúltima partida contra os Girondins aí. Eu não queria jogar essa partida, cara. Eu não queria mesmo. É muito ruim jogar a cacetinha roxa, cara. Mas vamos lá. Fazer o quê, mano? Ah, Konami. Pô. Aí não dá, né, Konami? Assim não dá, cara. Ah, cacetinha roxa do, cara. Mano, quando o meu boneco tem condição de funcionamento físico e atitude, não era pra ter duas partidas seguidas, tá ligado? O personagem tem atitude, cara. Não era pra ter essas palhaçadinhas. Atitude, pra quem não sabe, é vontade de entrar em campo, tá ligado? E isso altera, assim, a condição física. Então era pra ficar verde, pelo menos, na maioria das partidas, né? Tipo, se ficar com a setinha ruim em uma partida, não era pra ficar em duas seguidas, tá ligado? Ou pelo menos, não é pra piorar. Ou fica na mesma, ou melhora, velho. Ah, sei lá. Sei que você me entende. Vamos lá, então. Pode ficar mudando essa porcaria aqui. A câmera também. Vamos lá. Nossa, nada a ver, hein? Ah, juiz! Pelo amor de Deus, hein? Nada a ver. Ah, que isso, velho. Tá louco? Nossa. A gente não sabe bater foto, não. Fica de longe. Tá lá, mano. Primeiro gol com a setinha roxa, velho. Nossa, aí sim, hein? Caraca. Boa, velho. Aí sim. Nossa. Deixei o cara no chão. Aí que o maluco abriu espaço. Primeiro isolar. Bater tudo errado. Sei lá, foi certinho até. Um a zero em cima do Bordeaux. Olha. Ah, pegou fraquinho. Tá bom. E aí, trouxões. Tá lá, mano. Foi empurrando mesmo. Dane-se. Tá lá. O que importa é o gol, mano. Uh! Um a zero. Dois a zero, quer dizer. A setinha roxa ainda, cara. Você tá louco, hein? Ah, fica muito lento, cara, o personagem. Tá lá, velho. A habilidade estrondosa que ele tem, né? Não dá pra usufruir um pouco. Será que eu vou sair agora? Não sai nada. Mas tá lá, velho. Dois a zero, a setinha roxa. Tá lá, velho. Acabou. Essa partida maravilhosa, mano. Minha, nossa. Maravilhosa porque eu tava com a setinha roxa ainda na marquedora de gol, né, cara. Só por isso que foi bom. Tá lá. Beleza, mas eu... Um pouco de evoluçãozinha aí, né? Resistência, 94. Ataque, 91. Precisão de passo curto, 81. Técnica de chute, 88. Remate de cabeça. É... 84. Técnica, 86. E atitude, 90, mano. Vamos lá, então. Última partida do vídeo contra o Nantes, né? É... Tomara que não seja com a setinha roxa, de novo. Acho que eu tenho jogado bem, mas não quero jogar com a setinha roxa de novo, não. Ah, mano, ó. Sempre que... Só que eu joguei bem. Aí vem o... Olha a sardinha, né, velho. Mas tá lá. Foi o meu centésimo gol da carreira, tá? Fala isso. Eu vou até dar uma olhada aqui, ó. Restos individuais. Tem 26 gols pelo Olimar Série em 18 partidas. Coisa pra caramba. Pelo PSV eu tive... 44 gols em 49 jogos, né? E pelo Olimar Série em 18, 20, 21 gols em tantos jogos ali que eu não vou fazer a conta agora. Mas foram bastante coisa, né? 91, no total, foram 91 gols em 166 partidas. E mais 9 gols pela seleção, né? Eu acho. Deixa eu ver. Isso. É verdade. E uma assistência ali. Uma assistência eu tenho pelo... Tem 15 assistência na carreira, só. Um pouquinho a coisa, né? O que eu devia ter mais, eu tenho pouco. Mas vamos lá, cara. Infelizmente, eu vou me finalizar com a setinha roxa, mano. Coisa que eu não queria. Mas vamos lá, velho. Fica igual o Farfã, mano. Você tá louco, hein? Fica igual o Farfã, não, mano. Quero jogar direitinho. Vamos lá. Aí. Técnico de um clube agora vai me assistir aí. Logo agora, que eu tô com a setinha roxa. Deu-me sorte do Barcelona ter assistido a gente naquela hora, né? Então vamos lá. Tá lá, mano. Que isso? O mesmo tipo de gol que eu fiz na última vez. A contra-se-me fraco é tão GG, então, jogar com a setinha roxa. Não tem problema. Ué, mano. Não tô entendendo nada. Tô jogando mais com a setinha roxa do que qualquer outra coisa. Ó. Caraca, hein? Grande gol. Isso aí é louco, hein? A Gignac. Olha, deu trabalho, hein? Deu trabalho. Eu vou causar o campo, na verdade. Boa. Olha, passou ainda. Olha só, mano. Boa jogada, hein? Ah, teve replay. Isso tá bom. Oh, Mandanda. Sabia que ia dar merda, cara. Tava sentindo ali, cara. Sabia que ia dar uma tretinha ali, cara. Uma tretinha. Não vai nem baixar na trave, velho. Tô jogando no mundo do goleiro e foi pra baixo. Tá lá, um a um gol de cara. Olha, goleiro. Só deixa passar, mano. É, cansei já. O personagem tá aguentando fazer nada. Nem correr mais. Olha, achei que tinha sido gol. Acho que eu vou sair agora. É verdade. Entrou com a Andreva no meu lugar. Bate... O que tu fez, Fanny? É só bater pro gol, velho. Uma coisa que eu reparei é que eles não finalizam com... Meio campo. Ou com o volante, cara. Muito raro. Muito raro mesmo eles finalizarem, né? Acho que é por isso que aquela habilidade de ataque... Vai influenciar alguma coisa nisso, né? Vamos lá, última chance, velho. Eu creio que a gente pode fazer... Gol nessa... Ah, vai dar uma aqui. Já tinha dois carinhas ali. Tá bom. A gente tá com nove pontos mesmo do PSG. Diferença. Acabou-se. Mais um empatezinho. Mas a gente teria sido uma derrota se não tivesse feito gol no início, né? Tá bom, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like favorito, mano. Às vezes eu roubo o seu ator do botão daqui a dois dias, né? Porque você sabe o que eu tô fazendo agora. Vídeo de dia sem dia não. Porque tá difícil pra mim, né? Tempo ficar muito curto pra fazer outras coisas. Aí eu vou dar um tempo aí pro canal. Não um tempo pro canal, mas... Só enquanto as coisas... Vai me esfriando aí, né? Enquanto eu fico muito... Muito tempo na frente do computador, né? E também mal dá pra jogar videogame, tá ligado? Só fico jogando pra gravar mesmo. Mal jogo outras coisas. Às vezes... Likes que me chamam pra jogar GTA ou qualquer outra coisa. Eu não jogo porque eu sempre tô gravando, né? Ou editando vídeo ou postando, né? Então eu vou dar mais um tempo aí. Pelo menos de um dia, né? Sem vídeo no canal. Então vai ter vídeo um dia assim e um dia não na semana, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Até mais.